Hoje, ser diretor criativo Diretor de arte, realizador, diretor de fotografia, produtor É sacrificante O que nos faz feliz é deixarem-nos estar cómodos É um disparate terrível Criarem-nos tensão Deixarem-nos incómodos Eu acho muito disparate falar-se na falta de comodidade Que na falta de comodidade Na ausência da comodidade acontecem coisas fantásticas Não acontece nada Eu lembro aqueles gás que foram criar uma campanha Tinham 30 dias para criar uma campanha Para uma cerveja Colocaram a dupla em Marrocos Eles ao 29º dia não tinham ideia nenhuma Não é? E porquê que ao 30º dia aconteceu uma ideia? Porque os 29 dias anteriores tinham sido fantásticos Só por isso Hoje não há tempo Não há tempo Nos anos 80 também não havia tempo A falta de tempo hoje Não tem a ver com espaço-tempo Tem a ver com a velocidade de tempo E isso mata uma ideia A par da falta de budget Mata a ideia Ou seja Há vários fatores negativos A concorrerem para um mercado Que está fraco, fraquíssimo Em ideias E não é porque não hajam criativos Não é porque não hajam bons profissionais Existem profissionais fantásticos neste país Dos melhores do mundo E não conseguem trabalhar Lestimo Qual seria a solução? A solução seria voltarmos ao começo E é tão fácil voltar ao começo As grandes ideias começaram sempre com uma dúvida E uma dúvida não é uma boa ideia Uma má ideia Pode ficar no seu tempo Com o seu espaço Mas também pode Ser transformada Numa ideia razoável Ou numa ideia ainda melhor Se uma ideia má Deve permanecer no seu tempo E não a transformarmos É verdade Não podemos transformar Uma má ideia de um político Ou uma má ideia em designer Quando dela não há nada a fazer Pensar na indústria do design Hoje É emocionante Pensar que construir Nos anos 80 Um símbolo Manualmente A tinta da China Porque não havia forma Outra forma Ou então um headline Um headline de um anúncio Com letra 7 Não é? É emocionante Sair daí Passar para hoje E sabermos que as fontes À disposição Não nos permitem criar Seja o que for Ou permitem Ah Ah Pois eu fiz isso Não sou melhor Não sou maior Não Mas eu fiz isso Não é? Isto está no mercado Feito à mão Então Mas por que hoje O designer não sai Do seu projeto E constrói um type Com ferramentas Com ferramentas incríveis Que tem à sua disposição Hoje não necessita Do tiralinhas Não necessita Do compasso Então Mas por que é que não faz? Não Não é preguiça É vício Foi uma grande network Foi uma excelente ideia A criação de postos de trabalho As centenas de postos de trabalho Criados a partir dessa ideia Eu não contei Mas passa de muito 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 Das duas ou três centenas Depois Aquilo que A EuroRCD de desenho Trouxe ao mercado Ao nível da expansão E da cultura Da transformação Do design em Portugal A par de um único concorrente Que tínhamos Grande Aconteceu Que essa ideia Foi uma ideia Dentro do grupo Que causou Uma network Para a Europa Através da mão Do senhor Que se chama Jean-Michel Godard A partir De uma vontade De um outro senhor Que se chama Manuel Maltês Também com o trabalho De um grupo Isto emociona Naturalmente Dirigido por mim Que salve De um П Um 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal